Música Nesta terça-feira, as comissões de finanças e tributação e de trabalho, administração e serviço público fizeram reunião conjunta no plenário da Assembleia Legislativa. Foi aprovado o projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina que unifica a taxa do Fundo de Reaparelhamento da Justiça e o selo de fiscalização que são cobrados nos cartórios para custear os serviços judiciais. Também recebeu parecer favorável do colegiado o PLC que altera a lei de emolumentos. Entre as modificações, a informação complementar sobre a existência de protesto, da certidão da situação jurídica atualizada do imóvel, procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial e procedimento de alteração de nome e sobrenome. As duas matérias seguem para a análise do plenário. Buscando a desburocratização, isso simplifica, isso melhora o serviço público e oportuniza também uma desburocratização, uma simplificação dos trabalhos não criando nenhum prejuízo para a sociedade, muito menos para o governo. Os parlamentares também aprovaram outro projeto, mas que teve modificação por meio de emenda e por isso retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. O PL cria o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda. O texto proposto pelo governo do estado previa a implantação do órgão que será responsável pela promoção e coordenação de políticas de trabalho, emprego e renda em Santa Catarina. A sua finalidade é analisar, discutir, propor e acompanhar a elaboração e execução da política de trabalho, emprego e renda no estado de Santa Catarina. É um conselho constituído por nove membros e nove suplentes, numa tripartite onde participa governo, empregadores e sociedade.